Se você acha que esse físico foi conquistado na academia, você está muito enganado. Justin não faz em treino há 12 anos. Todo o físico do Justin, incluindo ombros, bíceps, tríceps, panturrilha, abdômen, peitoral, costas, foi feito com silicone e mais de 300 cirurgias plásticas. O procedimento das costas foi extremamente doloroso, mas Justin resolveu que era o que ele queria. Ele passou por uma cirurgia de mais de 5 horas para conquistar esse resultado. E para quem entende de musculação em treino, você vê que as costas dele realmente parecem muito fortes, parece puro músculo. Essas caixas aqui que vocês estão vendo são só as caixas dos implantes que vão para a perna dele e para a panturrilha. Eu particularmente não acho legal, mas cada um cada um. O Ken Humano tem 40 anos e essa brincadeira não saiu barata. Ele já gastou mais de 5 milhões de reais em cirurgias plásticas.